Olá pessoal, tudo bom com vocês? Sejam muito bem-vindos aqui para mais um vídeo do canal e hoje o assunto é uma dica de compras online. Não essas compras normais que a gente faz todos os dias de roupa, sapatos, utensílios, objetos, mas sim de comida. Dessa vez eu resolvi mostrar para vocês que eu também faço comprinhas de alimentos. Isso mesmo, arroz, feijão, açúcar. E aí eu decidi mostrar aqui uns itens para vocês que eu comprei e que chegou. E aí eu vou estar abrindo aqui com vocês e mostrando cada item que eu comprei. Se bem que nessa verdade essa é a terceira caixa, mas eu resolvi abrir essa com vocês. As outras já foram abertas, já foram utilizadas. E se vocês acharem que quiserem estar dividindo comigo, aí eu deixei em outros vídeos. Mas eu vou mostrar aqui para vocês. Se bem que o Annalise já tentou abrir a caixa. Aqui foi a arte de experimento. Essa, a gente tem que aproveitar e ter paciência para achar preços legais. Geralmente lá não são todos os itens, mas grande parte dele você vai ter que comprar por três. Aqui no caso, olha o item. Aí você acha um preço legal, que foi R$ 2,70, mas você tem que comprar três itens. Também tem esses biscoitinhos, que os meninos aprovaram, gostaram. Até perguntei se eles pediam a mais. Mas eu preciso de três itens. Eu já até comprei, eles aprovaram, gostaram. Aí também peguei um vinagre, vinagre de álcool. Gente, meu brinco caiu, né? Mas enfim, eu não vou parar aqui não. Eu vou ter que tirar? Ah, eu acho que eu vou ter um assistente que vai me ajudar a trazer. Ele é pesado. Filha, você pode pegar uma... Eu não entendi porque ele caiu, né? Ele é pesado. Obrigada, tá? Ah, pai, que negócio é esse? Será que fica? Se não ficar, a gente coloca na mão também. Sim, aí aqui, ó, o álcool. O álcool o quê, gente? O vinagre de álcool. Eu coloquei até no meu carrinho ali uns vinagres e maçã. Eu comprando, talvez eu mais toque pra vocês. Aí também... Açúcar. Eu comprei três unidades, porque eu já tinha comprado mais. O que eu tinha comprado mais? Deixa eu encorrar um pouquinho pra lá. Eu tinha comprado mais seis unidades antes. E também aqui, olha, achei bem legal. E achei bem em custo. Preço a barbas. Preço a barbas da BIC. Gente, não é parceria. Só tô mostrando pra vocês que eu comprei. Aí aqui tá escrito. Leve... Leve sete e pague cinco. Eu paguei por sete reais. É, por sete reais. Mas ele também só podia sair de lá com duas unidades. Agora, esse aqui eu consegui comprar de um preço de seis reais. É... Cotonete, né? Artiflex. E vem cento e cinquenta. Cento e cinquenta? É, são cento e cinquenta artes. Desse. E ele vem no valor de seis. Seis e setenta. Alguma coisa assim. Então, a gente tem que utilizar. Eu achei um bruxo bacana. Também comprei aqui massa, né? Uma massa. E eu achei ele bem super em conta, gente. É penne. Foi três reais. Três e porção. Mas também tem que sair com três unidades. Isso aí. Três unidades. Eu também comprei. Quer dizer, você pode comprar mim? Pega um pacote daquele do espaguete. Eu comprei do espaguete. Eu deveria ter aberto outra caixa pra vocês verem, né? Ah, é. Comprei seis unidades. E essa marca aqui. Eu gostei muito. Tem várias promoções. Também tem promoção. Óleo. O que que é o mais que eu comprei lá? Amaciante. Desinfetante. Isso, meu amor. Me empreste, por favor. Obrigada. Aqui, olha. É a mesma marca. Não é parceria, mas eu gostei. Foi o teste que eu fiz e eu gostei. E eu comprei seis unidades. Estava de três reais e fração também. Pera, filho. O gatinho tá me olhando aqui. Calma, Slua. E comprei. Aproveitei e comprei. No caso, foram dez quilos. Desse arroz parbolizado. E eu já comprei. Tô utilizando até do arroz branco dele também. Foi muito bom. Nem sei o que que tá parando ali. Ah, tá desculpa. Hoje eu tô derrubando tudo. Deixa eu colocar a caixa ali embaixo. Vou deixar aqui pra vocês. Está visualizando comigo. E assim eu tô aprendendo a fazer compras virtual do mercado. Ah, Débora, você não perde tempo? Sim, perco tempo, mas ganho com isso. Eu, pelo menos o meu orçamento, eu gostei. Não demora muito. Quando não pode ser entregue, eles também avisam. E assim, e o frete? Então, esse é o problema do frete. O frete, você tem que jogar ele num carrinho em um dia, dá uma esperada aí, uma segurada. E aí você vai ver quais foram os itens que fez uma cobrança de frete maior e se elimina do seu carrinho. E vai em busca a caça aí de alguma coisa que vale a pena. Porque hoje em dia você tem que ser marabalista no mercado. Ser uma caçadora de preços. Eu não era assim. Mas, né, a situação, viu aquela história que a situação obriga, né, alguém ser justo com o seu bolso? Esse é o caso. Então, esse tá sendo o meu caso. Então, eu vou mostrar aqui pra vocês. Ah, mas, olha, ele não quer ficar, então eu vou tirar ele. Não quer ficar, eu vou tirar, né? Essas coisas devem ser que acontecem. Será que eu fico mais bonita sem brinco? Mas, enfim. Olha, tem itens de limpeza, tem itens de higiene, tem itens para casa, tem cheirinhos do koala, tem tudo. E eu compro tudo, tudo mesmo, tudo que vocês imaginarem. Eu faço compra virtual. Gente, vem um barulhinho aí, eu tenho que dar uma pausa. Voltei, aproveitei e atualizei novamente o domingo. Gente, essas minhas unhas estão tão lindas, pra não dizer o contrário. Estava no jardim, eu já fiz uma limpeza por lá. Não finalizei. São coisas que eu vou deixar um pouco mais pra frente. Tô esperando também que a Pandora tenha um pouco mais de regras. Porque a Pandora está desastrada, querendo destruir meu todo, meu jardim. Se você colocar decorações e itens, com certeza ela vai pegar, ela vai rasgar, ela vai fazer um estrago maior. Eu tô esperando que a dona moça, que ela tá com quatro meses. Eu vou estar gravando aí depois um vídeo com a Pandora, pra estar mostrando pra vocês. Ah, sim. E aproveitei, eu andei mostrando pra vocês aqui. Que realmente, olha gente, eu compro tudo lá mesmo. Papel, filtro. Ah, você compra pote café? Sim, compra pote café. Porque eu também vou pegar tudo pra estar mostrando aqui a vocês. Mas eu compro pote café. Até farofa. As farofinhas aqui não, né? Quem não gosta? Eu gosto. Eu sou um pouco de uma farofinha. Eu sou meio amante aí da farofa. E até o extra virgem. Então, eu só peguei pra estar complementando aqui. Mostrando pra vocês que realmente vale a pena você pesquisar. Vale a pena você... É... É... Buscar um pouquinho mais, né? Fazer uma economia aí. Porque estamos em tempos de ter que economizar. Eu gosto de comer bem, sim. Mas gastar muito por isso, não gosto não. Então, eu vou baixar aqui, vou mostrar pra vocês assim. E eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quero estar agradecendo aí os meus amigos. Os novos, os mais novos inscritos que estão chegando com maior quantidade. Gente, obrigada. Essas pessoas que assistem. Aqueles que visualizam também, que não comentam aquele meu abraço. Que eu sei que tá aí assistindo. Às vezes não gosto de estar nem falando nada, nem comentando. Mas, assim, eu estou agradecida. Porque eu vejo que foi visualizado. É... Aos velhos amigos. A todos vocês aí. Porque eu não vou citar nomes pra não magoar ninguém. Porque eu posso estar esquecendo. Porque, né? É isso. São vários, são muitos. E, assim... Tem aqueles mais próximos que estão ali todos os dias comigo. Olha aquele abraço da família. Não sou eu, mas da família toda. A família só cai, ó. E também vou estar deixando, mostrando aí pra vocês aí, ó. Uma fotinha do bolo do Niver. Do Maicon, né? Que ele fez no meu filho. E eu também tive essa oportunidade, graças a Deus. Deus me deu essa chance de estar compartilhando e estando com a minha família pra parabenizar a NPI e comemorar, né? O aniversário do meu filho. E por hora é só isso. Eu não quero deixar esse vídeo tão distinto, né? Antimamente eu tô colocando um vídeo grande demais. Se isso estiver sendo ruim, vocês comentem aí. Não esqueçam, dão like, gente. O algaritmo precisa desse like aí pra dar engajamento, pra que ele possa reconhecer que vocês estão gostando do trabalho. E se também não estiver gostando, eu peço desculpas. Nós somos falhas, somos errantes. Não podemos agradar a todos. Mas a gente tá aqui pra passar, compartilhar, aprender, ter missão e cada um fazer a sua parte. Não é isso? Então, ó. Beijo. Deixa eu mostrar aqui pra vocês no geral. Tem uma moça ali, ó. Olhando a vida alheia. E tem gente... E tem gente chamando lá fora. Tchau, pessoal. E até o próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí